Não saiu? Então, a presidência solicita que, senhores deputados e aposentados, façam seu registro, meu método, muito bem, leitura da ata. A presidência dos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do regimento interno dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Essa reunião destina-se a receber, discutir e votar proposições da comissão. Ordem do dia, terceira fase, passa-se a terceira fase da ordem do dia e compreende o recebimento, discussão e a votação de proposição da comissão. Sobre a mesa, requerimento, deputado Lucas Lasmar. Requerimento de comissão nº 2528-2023. Celestivo, senhor presidente da comissão extraordinária de turismo e gastronomia. O deputado subscreve. Requer a vossa excelência, no termo de artigo 100 do regimento interno, seja encaminhado ao secretário de Estado de Cultura e Turismo, pedido de informação sobre a proposta M-TUR 046-874-2019, que embaçou o contrato de repasse 888-188, operação 1066-808-2-2019, pórticos e sinalização turística no circuito Guimarães Rosa, firmado com a M-TUR barra CEF. Que sejam prestadas as seguintes informações sobre a proposta em epígrafe. Valor do repasse. Vigência e objeto pactuado. Informar se o objeto foi executado total ou parcialmente. Na ausência de execução total e ou parcial, informar as razões para tal. Se a vigência estiver finalizada, já foi objeto de prestação de contas. Informar status do processo. Indaga-se se houve a devolução de recurso. Caso afirmativo, quanto foi devolvido e quanto foi realizada a devolução. Não tendo sido devolvido o recurso, informar-se houve solicitação para renovação do ajuste. Sala das Comissões, 1º de junho de 2023. Os deputados que aprovam o requerimento permaneçam como estão, aprovado o requerimento. Passo agora a presidência para o deputado Bosco, para ler aqui alguns requerimentos de minha autoria. Assumindo interinamente os trabalhos desta presidência, concedo a palavra ao deputado Mauro Tramonte para a apresentação de requerimentos de sua autoria. Obrigado, Sr. Presidente. Requerimento de Comissão 2756-2023. Excelentíssimo Sr. Presidente, Comissão Extraordinária de Turismo e Gastronomia. Deputado que subscreve requer nos termos do artigo 103 do Regimento Interno, seja formulado o voto de congratulações com o Sr. Jorge Rebelo de Almeida, diretor do Grupo Vila Galé, pelo incentivo ao turismo mineiro, especialmente com o anúncio do novo investimento do Grupo no município de Ouro Preto. Requerendo que seja dada a ciência dessa manifestação ao Sr. Jorge Rebelo de Almeida, no Hotel Vila Galé, localizado na Avenida Dioguinho, 4189, Praia do Futuro, em Fortaleza, no Ceará. Jorge Rebelo de Almeida, natural de Lisboa, Portugal, é um renomado advogado e empresário do ramo hoteleiro, graduado em Direito pela Universidade de Lisboa. Dedicou-se à advocacia até o ano de 1986, quando fundou a empresa Vila Galé S.A. Desde então, o Grupo Vila Galé tornou-se um dos principais grupos hoteleiros brasileiros, com mais de 20 unidades na Europa e seis no Brasil. O Vila Galé Collection Ouro Preto, anunciado este ano, é o mais recente empreendimento da rede hoteleira e estará localizado em Ouro Preto, Estado de Minas Gerais. Seguindo o conceito da linha Collection, este hotel apresenta uma arquitetura voltada à arte e à cultura, oferecendo uma experiência única aos seus hóspedes. A inauguração está prevista para 30 de dezembro de 2024. Diante disso, é fundamental reconhecer e enaltecer o papel desempenhado pelo empresário no fomento do turismo mineiro. A construção do Vila Galé Collection Ouro Preto certamente trará inúmeros benefícios para a região, como a geração de empregos e a projeção internacional de Minas Gerais como um destino turístico de excelência a atrair os visitantes de todas as partes do mundo. Desta forma, requer aos nobres pares apoio para aprovação deste requerimento. Deputado Mauro Tramontes. Requerimento de Comissão 2761-2023. Selecindo o Sr. Presidente da Comissão, o Sr. General de Turismo e Gastronomia. O deputado que subscreve e requer de V. Exª, nos termos de artigo 100 do Regimento Interno, seja realizada audiência de convidados para debater sobre o Plano Estadual de Desenvolvimento da Economia Criativa de Minas Gerais no setor de Gastronomia e Turismo. O Estado anunciou o Plano Estadual de Desenvolvimento da Economia Criativa em Minas Gerais, que será desenvolvido pela Secretaria de Cultura e Turismo do Estado. Precisamos conhecer essa política pública, que irá, com certeza, subsidiar ações para a valorização e o crescimento deste nosso Estado. Por essa razão, solicitamos aos nobres pares apoio para aprovação deste requerimento. Deputado Mauro Tramontes. É só, Sr. Presidente. Em votação do requerimento, cada um por sua vez. Os deputados que aprovam, permanecem como se encontram, ficam, então, aprovados os requerimentos e devolvo os trabalhos ao presidente Mauro Tramontes. Obrigado. Bem, cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença parlamentar, convoco os membros para a próxima reunião ordinária, determino a laboratura da ASSE, encerro os trabalhos, agradecendo ao nobre deputado Bosco e ao nobre deputado Betinho. Muito obrigado. Bom final de semana a todos. Legenda Adriana Zanotto